De tanto, tanto cantar Mas às vezes, quando canto A minha dor sinto tanto Tenho os olhos rasos de água Mas às vezes, quando canto A minha dor sinto tanto Tenho os olhos rasos de água Meu amor, quando me ouvires Se saudade de me sentires Do tempo que já passou Escusas de pedir perdão Que o meu pobre coração Já tudo te perdoou Invoca os dias que já vivi E então, como lamento A voz é o pensamento O trago agrado a ti E então, como lamento As mãos é o pensamento O trago agrado a ti O trago agrado é o pensamento O trago agrado é o pensamento O trago agrado é o pensamento